Bom, olá! Nesse momento, exatamente para agora, a gente tem várias novidades que estão acontecendo na PROEC. E a primeira delas, eu gostaria de contar para a comunidade que acabamos de assinar um contrato, na verdade um contrato de intenções entre a Universidade e o Instituto Aldernon de Souza, que é o instituto responsável pelo desenvolvimento de atividades de extensão ligadas ao movimento do Sem Terra, o MST. Esse acordo é um acordo inédito na Universidade, porque ele vai permitir que vários setores da Universidade, várias unidades, unidades de ensino, pesquisa e extensão, possam fazer trabalhos de interação com o assentamento, o assentamento do Milton Santos, que fica aqui na região de Campinas. E isso, na verdade, faz parte também de um grande projeto que abre perspectiva para que os alunos tenham um espaço onde realizar as atividades de integração, da extensão ao ensino de graduação. Então, várias faculdades e institutos já estão envolvidos e isso para a gente foi realmente um momento de grande comemoração. Não só porque, na verdade, a gente começa a abrir cada vez mais a Universidade para a comunidade, como a gente também abre a possibilidade de os nossos alunos, os nossos professores poderem interagir para desenvolver projetos que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas e, obviamente, também acompanhar e facilitar e fortificar a formação cidadã dos nossos alunos. Então, isso é uma coisa muito legal. Também nesse período, nós entregamos à comunidade, e aí eu vou falar comunidade de Campinas, um grafite que faz parte do Memorial COVID, do projeto Memorial COVID, trabalhado pela Proec. E esse memorial, esse grafite foi feito no muro externo do Cutuca. É um grafite, na verdade, que faz homenagem às vítimas do COVID. Ele, na verdade, faz uma homenagem particular às vítimas do COVID da comunidade, mas também estende isso a todo o país, porque, infelizmente, nós fizemos, nós tivemos muitas perdas. E o fato da gente, na verdade, fazer um grafite que homenageia às vítimas de COVID no muro de um colégio tem também um significado importante para a universidade na medida em que uma das coisas mais graves que aconteceu no COVID, além, obviamente, das perdas, foi a negação da ciência. Então, fazer uma homenagem no muro de um colégio é significativo no sentido de que a gente está realmente reafirmando que a ciência é fundamental para que a gente, na verdade, consiga fazer desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que a gente fez esse muro, esse muro foi entregue à comunidade, ele modificou completamente a região. Eu convido a todos a visitar. Nós também fizemos um retrato do professor Rafael, que foi um professor muito querido da comunidade do Cotuca, que, infelizmente, perdeu a vida pelo COVID e a gente também fez um grafite com a foto do docente, que vai ser colocado no lugar de destaque dentro do Cotuca. Eu gostaria também de falar e de comentar que a gente também já afirmou, e já afirmou oficialmente, o acordo de colaboração com os patrulheiros. Eu já tinha falado isso em outras edições, mas, dessa vez, o acordo não só foi firmado, como as atividades já começaram. Os patrulheiros já estão envolvidos com o pessoal da Escola Livre de Música, e eles estão fazendo cursos de formação musical, e também estão envolvidos com o pessoal da Faculdade de Educação Física, num primeiro momento, na avaliação física dos patrulheiros que estão na Universidade, e num segundo momento, o que vai ser feito é que esses patrulheiros vão ser divididos e enviados para fazer atividades físicas aqui na Universidade. Então, isso também é muito legal. A gente já está também trabalhando na organização final dos cursinhos preparatórios para o vestibular, que esses patrulheiros vão começar a participar a partir de janeiro de 2024. E, finalmente, eu gostaria de aproveitar o momento e informar e convidar. Agora, no final de setembro, nós vamos ter a segunda festa da comunidade. Essa festa vai comemorar a primavera, ela vai ser feita aqui na Praça da Paz, então eu espero poder contar com a participação de todos. Vai ser uma festa no final do dia de trabalho, e que vai ter, como a outra festa também aconteceu, barracas de comida, música, enfim, uma grande festa buscando aproximar as pessoas, aumentar o nível de confraternização e de entretenimento dentro da Universidade, entre professores, alunos e docentes.